Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. Meu querido, sabe o que tá rolando aqui, ó? Dinâmica. Exercício de dinâmica, essa aula 15, tá? Parceria entre professor Boaro e Limit Educacional. Tamo gravando pra você exercício de dinâmica, aplicações de Newton, um monte de exercício pra você, tá legal? Essa aqui é da aula número 15, esse aqui é o vídeo de exercício. A aula já está postada no canal, já está na playlist, tudo organizadinho, bonitinho pra você, tá? Tá? Final do vídeo eu deixo o link pra você, pra playlist pra você achar e trabalhar direitinho, se você não achou ainda, tá? Então, nós vamos fazer 5 exercícios, tá? Com bastante cuidado pra você aprender direitinho. Eu vou pôr isso na sua tela, leia junto comigo, aí você pausa, aí você tenta mesmo fazer, você mesmo fazer, depois você solta e vê resolver, você vai aprendendo passo a passo, você vai entender bastante essa parte da matéria, você vai dominar isso aqui, cara, detonar, ficar isso aqui na sua prova, você vai acertar com certeza, legal? Gente, então vamos lá, ó, dá uma olhada na sua tela, ó. Tá? Galera, o exercício 99, que caiu na Unicamp, diz assim, 99 da minha lista, tá? Tá no site a lista, você pode pegar, fazer tudo com cuidado. Uma atração muito popular nos círculos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo com raio R igual a 3,6 metros, e tá aí a figura, galera. Faça um diagrama das forças que atuam sobre a motocicleta nos pontos A, B, C, D, indicados na figura abaixo, no caso do nosso desenho acima, né? Sem incluir as forças de atrito. Para efeitos práticos, considere o conjunto piloto-motocicleta como sendo um ponto material. Ah, legal. Letra B. Qual a velocidade mínima que a motocicleta deve ter no ponto C, para não perder o contato com o interior do globo? Galera, questões clássicas de Globo da Morte, tá? Vamos fazer com bastante cuidado esse primeiro, para você entender direitinho. Ele quer que você desenhe as forças que agem sobre a motocicleta em cada um dos pontos, e qual a velocidade mínima para que ele passe no ponto mais alto lá, tá bom? Então, ó, volta aqui para a lousa que a gente discute legal para você. Globo da Morte, galera. Muito bem. Então, ó, ele vem, faz o movimento, passa lá no ponto mais alto, vem embora, né? Quais são as forças que agem sobre a motocicleta em cada ponto? Bom, peso age sempre, né, galera? Peso é o mesmo para todos os pontos. E normal, a força normal que age para cima aqui, ó. Vou chamar de MA, que é a força normal que age no ponto A para cima. Bom, continuando. Ele quer que você considere apenas um ponto material para facilitar a nossa vida, então a moto aqui é um pontinho, a moto aqui é um pontinho, e a moto aqui é um pontinho, tá bom? Quais são as forças que agem sobre a moto no ponto B? Peso, claro, ó, tá para baixo, peso. E normal? Normal, meus queridos, é sinônimo de perpendicular. É uma força que é perpendicular, contrária à ação aqui, ó. A moto tá empurrando a lateral do globo da morte pra cá, a lateral do globo da morte tá empurrando a moto pra lá, então a normal tá pra cá, ó. A normal no ponto P tá apontada para o centro da curva, tá? Aqui no ponto C, eu tenho o peso e a normal. De novo, a moto, quando passa no ponto mais alto, ela empurra a estrutura pra cima. Tanto que se houver algum defeito aqui, uma fabricação errada, algum problema, a moto pode romper esse negócio aqui e cair lá, né? Então, assim, com certeza. A moto está empurrando o ponto C para cima, nessa parte do globo da morte, e o ponto C tá empurrando a moto para baixo. Então, o N, C é para baixo, tá bom? E aqui no D? O D é semelhante ao B, né? Ponto P aqui. N, D, aqui. Entendeu? Então, tá aqui. Normal. E o peso? O peso sempre para baixo. Tudo bem? Bom, a letra A era essa. A letra B, ele nos pergunta qual é a mínima velocidade para que ele possa dar a volta. Gente, então, qual é a mínima velocidade para que ele possa dar a volta? Então, nós temos que pensar no ponto C, não é? A mínima velocidade que ele tem que ter lá no ponto C para que ele possa dar a volta. Então, eu escrevi assim para você, ó. Pensando no ponto C. Muito bem, galera. Então, ó. Pensando no ponto C, no ponto mais alto, que ele tá passando lá. No ponto mais alto. Gente, quais são as forças que agem sobre o motociclista quando ele está no ponto mais alto? Peso normal, certo? Certo. Boa, Arô. O movimento é curvo? É. Se o movimento é curvo, existe a aceleração centrípeta, lembra? Muito discutido na aula 14. Que a força é a resultante centrípeta. Se existe a aceleração centrípeta, existe a força resultante centrípeta. Muito bem. E quem é a resultante centrípeta no ponto C, perdão? Quem é a resultante centrípeta no ponto C, Boa, Arô? A resultante centrípeta, meus queridos, é a resultante das forças que apontam para o centro. No caso do ponto C, as duas apontam para o centro. Então, vai ser peso mais a normal em C. As duas estão apontando para baixo. Então, assim, ó. Se ele vier com uma velocidade pequena, ele nem chega no ponto C, né? Se ele vier com uma velocidade média, é perigoso. Porque ele pode chegar, antes de chegar ao ponto C, ele pode fazer uma coisa assim e cair, né? Ele tem que ter uma velocidade suficientemente grande para fazer isso aqui e ir embora, né? Ah, se ele tiver uma velocidade muito grande, ele faz a curva. Mas ele força demais a estrutura para ele poder fazer a curva, né? Então, existe uma velocidade mínima. É dela que nós estamos falando. Ah, então, a força resultante centrípeta, nesse caso, meu querido, minha querida, é o peso, mas é normal, porque são as duas forças que estão apontando para o centro. Além disso, a força resultante centrípeta, ela quem que é, Boaró? É a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, o m v ao quadrado sobre r. Se você não viu a aula anterior de exercício de teoria, por favor, tá? Vá lá e veja com cuidado para você entender bacaninha. Resultante centrípeta, as duas forças que apontam para o centro. m v ao quadrado sobre r, força é a massa vezes a aceleração centrípeta. Ele quer saber a velocidade mínima. Gente, olha que interessante. A velocidade mínima é aquela que ele vai passar empurrando essa superfície aqui com uma força muito pequenininha, ou seja, ele vai passar praticamente sem tocar. Uma força normal no ponto C vai ser zero ou praticamente zero. Imagina uma força peso, sei lá, de 5 mil newtons, por exemplo, 3 mil newtons, por exemplo, e uma força normal como sendo 1 newton, 0,1 newton, ou seja, praticamente zero. Então, ela é tão pequenininha que ela pode ser desprezada. Então, olha que interessante. Peso mais a normal vai ser o m v quadrado sobre r. Só que na situação limite, essa normal é zero ou praticamente zero, comparada com o peso. Você pode desprezar. Quanto que é 5 mil mais 0,1 no efeito de cálculo? Você pode usar o 5 mil, entendeu? Essa é a ideia. Ah, então, bora. A resultante centripe está naquele ponto mais alto, vai ser o próprio peso? É isso aí. Então, vai ficar assim, ó. Peso, massa vezes a gravidade, vai ser igual a m v ao quadrado sobre r. Cancela a massa com a massa, não importa a massa do motociclista. Cara, aqui aparece um ponto muito importante, muito interessante de globo da morte. Passa o r multiplicando, tira a raiz quadrada, fica, continuando a conta aqui, fica v é igual a raiz quadrada de rg. Galera, o famoso raiz de rg. Isso aqui, para globo da morte, aparece muito. Carro fazendo um looping, um avião assim no ar. Os caras usam isso pra caramba. Aparece muito essa história do qual é a velocidade mínima para que ele possa executar a curva, essas coisas. V é igual a raiz de rg. Eu já vi cair em grandes vestibulares, como a FUVEST, por exemplo, na primeira fase, na UNESP, também primeira fase, em que, se você soubesse isso aqui, já resolvia direto, já pula o ponto de exercício, tá? Globo da morte, situações como essa, velocidade mínima lá no ponto mais alto, V é igual a raiz de rg, tá bom? Bom, então, a velocidade de V vai ser igual a raiz quadrada de 3,6 vezes 10, que é o raio para 3,6, vezes 10 é 36. Então, a velocidade mínima vai ser igual a raiz de 36, que é 6, tá? Essa questão é dissertativa, né? É da Unicamp, questão dissertativa. Então, tá aí, tá? A letra A era pra você fazer os desenhos, a representação das forças, e a letra B, a velocidade mínima de 6 metros por segundo. Muito bem, galera. Então, vamos fazer com os outros exercícios pra que você possa aprender bem e acompanhar bem, tá legal? Então, vamos fazer o número 100, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício número 100, que é o Unicamp, diz assim. No Globo da Morte, um clássico espetáculo circense, a motocicleta passa, num determinado instante, pelo ponto mais alto do globo, como mostra a figura. Então, tá aí uma moto, passando o ponto mais alto. Engraçado que o desenho tá dizendo que o cara tá indo e girando no sentido anti-horário, né? A seta girando no sentido anti-horário. E o desenho parece que o cara tá indo no sentido horário aqui, né? Mas tudo bem, isso não vai fazer diferença. Supondo que nesse trecho a trajetória circular e o movimento, perdão, e o módulo da velocidade é constante, no sentido anti-horário, Ah, tudo bem. Indica a alternativa que apresenta corretamente direção e sentido da força resultante que atua sobre o motociclista nesse ponto. Ah, galera, força resultante no ponto mais alto. A gente discutiu isso, né? Nesse exercício anterior e bastante na aula de teoria. Ele quer saber a força resultante no ponto mais alto, tá? Então, bom, bota o que falou e o que eu explico, ó. Galera, tranquilo, uma questão conceitual tranquila. Então, ó, supondo que tá a girando no sentido anti-horário, como ele falou, tá? Velocidade pra lá. Quais são as forças que agem sobre o motociclista? O peso e a normal, lembra? Bom, mas numa situação qualquer, é assim que é dado, peso e normal. A resultante centrípeta é o resultado, é resultante das forças que agem em direção radial. No caso, duas forças que apontam para baixo, aqui é a força resultante centrípeta. E ele nos perguntou, vou reler aqui o trechinho, ó. Supondo que nesse trecho a trajetória circular e o módulo da velocidade é constante, no sentido anti-horário, indique a alternativa que apresenta corretamente a direção e sentido da força resultante que atua sobre o motociclista nesse ponto. Gente, sem dúvida alguma, da força resultante para o centro. A força resultante, ela aponta sempre na mesma direção e sentido da aceleração, que no caso é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro. Então, a força resultante, ela aponta para o centro, tá bom, meus queridos? Então, a resposta, o que que é? Resposta é a letra A, tá? Resposta é a letra A. Como a gente fez no exercício anterior, para a situação de velocidade mínima, basta que essa força normal aqui fique mínima, ou zero, tá legal? Bom, então, vamos fazer a questão número 101. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 101 diz assim. Um avião sai de um mergulho percorrendo um arco de circunferência de raio de 300 metros. Sabendo-se que a sua aceleração centrípeta no ponto mais baixo do arco vale 8,33 metros por segundo ao quadrado, conclui-se que a sua velocidade nesse ponto é... Opa, como é que é agora? Um avião fazendo uma curva. Beleza? O raio de 300 metros. Ele sabe que a aceleração centrípeta vale 8,33 metros por segundo ao quadrado, sem internacional. Aí ele quer saber quanto vale a velocidade daquele ponto. É isso. Gente, aí ele nos dá, ó, em quilômetros por hora, metros por segundo, se a direção é horizontal, se a direção é vertical, tá? Note que o avião está fazendo um mergulho percorrendo uma circunferência de 300 metros, tá? Muito bem, muito bem. Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, então, ó, com calma, tranquilo. Peraí, bora. O que está acontecendo? O avião está fazendo um mergulho assim, ó. O ponto mais baixo da sua trajetória é essa situação. Bom, quais são as forças que agem sobre o avião em uma situação como essa? Gente, agem a força peso sobre ele e uma força de sustentação que o ar exerce para cima, tá? Que eu vou chamar de FR, a força de sustentação que o ar faz para cima. Meu querido, minha querida, cuidado. A força de sustentação que o ar faz para cima não é a resultante centrípeta sobre ele, tá? A resultante centrípeta sempre vai ser a resultante das forças que agem na direção radial. No caso, é a força que aponta para cima menos a força que aponta para baixo. Esse exercício não vai ter problema de resolver isso daí, tá? Mas a ideia é essa. Tá bom? Então, é isso aqui que está acontecendo. Então, galera, eu já fiz o desenho aqui em parte da resposta, né? Por quê? Porque a velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Aponta no sentido da trajetória. Então, essa velocidade aqui vai ser uma velocidade horizontal, né? O ponto mais baixo da trajetória, essa velocidade tem que ser uma velocidade horizontal, né? Ele faz assim, ó. O ponto mais baixo, a velocidade é horizontal. Tá bom? Então, lembrando que a força centrípeta aqui aponta para o centro, a força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta, quem que vai ser? Vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, tá bom? Então, vamos fazer os cálculos. Bom, galera, então, ó. A força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é o V quadrado sobre R. Tá? Bom, mas esse cara aqui, ó, o V quadrado sobre R, quem que é, na verdade? É a aceleração centrípeta, Boaro. Isso mesmo. No caso do exercício, ele já nos deu o valor da aceleração centrípeta. Então, fica assim, ó. A aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Então, vai ficar 8,33. Vai ser igual à velocidade. Quanto vale a velocidade? É o cara que ele quer saber, né? V ao quadrado por R, que é 300 metros. Passa esse cara pra lá multiplicando. Vai ficar V ao quadrado igual a 8,33 vezes 300. Bom, então, galera, ó. Tranquilo. Vamos lá. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 8,33 é aproximadamente 25, tá? Então, 25 com dois zeros, tá? 2.500. Então, V vai ser igual à raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 25 é 5. De 2.500 é 50, então. Então, V vai ser 50 metros por segundo. Só que nas alternativas, você tem quilômetros por hora, tá, gente? O equivalente a isso aqui é quilômetros por hora. Em quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6, né? 50 vezes 3,6 dá 180. Então, isso aqui é igual a 180 quilômetros por hora, tá bom? Deixa eu fazer aqui, ó. Você tem que fazer vezes 3,6, tá bom? Vezes 3,6 ali. Muito bem. Só que na alternativa está em notação científica. Então, é 1,8 vezes 10 ao quadrado quilômetros por hora na direção horizontal. Quem que me dá isso como resposta, Boarô? Resposta letra B, tá bom? Resposta letra B. Bom, muito bem, galera. Então, fizemos mais um exercício. 101. Falta 102 e 103, né? Para a gente terminar essa aula e fazer bacaninha, tá bom? Então, ó, dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão do 102 diz assim. Impulsiona-se um carrinho, como mostrado na figura a seguir, fazendo subir por um trilho circular de raio R, num plano vertical. Tá aí o desenho do carrinho e o trilho, tá legal? Desprezando os atritos e sendo G a seleção da gravidade, a menor velocidade V0 com que se deve impulsionar o carrinho para que ele percorra totalmente o trilho deve ser. Opa, como é que é, agora? Você joga o carrinho com uma certa velocidade. Se jogar uma velocidade pequena, ele cai antes, a gente sabe. Tem que ser uma velocidade que ele consiga completar o trilho, entendeu? Ele quer saber que velocidade é essa. Então, ó, essa aqui, galera, envolve um conceito de energia. Eu não quis tirar ele da lista, eu quis deixar. Energia é uma parte que a gente vai discutir mais para frente, mas eu já dou uma pincelada e você consegue entender, tá? Adiantando um pouco o seu estudo. Volta aqui para o Luz que eu te explico, ó. Galera, então é o seguinte. Ó, esse cara faz assim. Qual é a velocidade que ele tem que ter para completar isso aqui? Qual é a essência? É você lembrar que lá no ponto mais alto, ele tem que ter uma velocidade mínima. A velocidade mínima que ele vai ter lá em cima. Quanto que vale, Boaró? É o raiz de Rg, ok? Como eu demonstrei para vocês nesses anteriores. Então, eu vou usar, além desse conceito, eu vou usar o conceito de energia cinética, MV² sobre 2, e energia potencial gravitacional, que é o MGH. Repita, a partir do módulo das aulas 18, 18 na frente, eu trabalho em detalhes com você. Trabalho em energia, potência, energia potencial cinética, tudo em detalhes. Mas eu quis colocar esse cara aqui pela importância e a frequência que ele aparece, você poder associar uma coisa a outra, quer ver? Então, ó, vamos resolver, galera. Que velocidade ele tem que ter para completar? Pensa assim. Lá no ponto mais alto, ele vai ter energia associada ao movimento, energia cinética, e a energia associada à altura, energia potencial gravitacional. Então, meu querido, minha querida, chamarei aqui esse ponto de A e chamarei aqui esse ponto de B. Então, ficará, ficará. Nós dizemos que a energia mecânica que ele tem em A vai ser igual à energia mecânica que ele tem em B. Então, vamos lá, continuando. O que é a energia mecânica, Boaró? É a cinética, é o MVA ao quadrado sobre 2, só, porque ele não tem altura nenhuma naquele ponto, é a nossa referência. Só que em B, ele tem as duas energias. Ele tem o MVB ao quadrado sobre 2, mais o MGHB, que é a altura que ele está, né? Já dá a volta. Essa altura não é difícil, né, gente? Essa altura é duas vezes o raio, né? Duas vezes esse raio que é a altura que ele tem lá. Então, ó, note que a massa eu posso cancelar em todo mundo. Aqui é o mesmo que colocar a massa em evidência, eu cancelo com a massa do lado de lá. A velocidade em A é o que ele quer. A velocidade em A ao quadrado sobre 2 vai ser igual. A velocidade em B é a velocidade mínima, é o raiz de RG. Raiz de RG. Porque com a velocidade mínima lá no ponto mais alto, eu descubro com a velocidade mínima que eu tenho que jogar o carrinho lá embaixo. Entendeu a ideia? É assim, dividido por 2, mais G vezes 2R. Note que esse é um exercício literal, ele não falou pra gente qual é o valor do R. Então, você deixa, inclusive, o G, viu, gente? Quando é assim, você deixa, inclusive, o G, tá bom? Bom, meu querido, minha querida, vai ficar VA ao quadrado sobre 2, VA ao quadrado sobre 2, é igual. Cancela o quadrado aqui, vai ficar RG sobre 2, mais 2RG. Gente, 2 inteiros mais metade, dá 2,5, né? 2 inteiros mais metade, 2,5. 2,5 vezes 2, pega esse 2 e passa multiplicando, dá 5. Então, olha só, escrevendo aqui no canto, então eu fiquei com VA ao quadrado, como sendo 5 vezes RG. Ok? VA ao quadrado, 5 vezes RG. Mas ele quer o VA, né? Então, a velocidade que eu tenho que lançar, raiz quadrada de 5RG. Ok? Tem alternativa a isso? Tem, né? Uma questão não. Isso. Resposta letra E. Resposta letra E. Gente, você percebe como você fazendo o passo a passo, o negócio que você vai entendendo bem? Esse exercício é um exercício que não é simples, os alunos não têm tanta facilidade para entender, mas você vai fazendo o passo a passo, você viu que é a velocidade mínima para completar, raiz de RG, aí você consegue associar, associar a outros conceitos aqui de energia, passo a passo você vai conquistando o seu entendimento, tá bom? Então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, vou colocar o último exercício dessa aula, que é o exercício número 103, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. A questão diz assim, observe o desenho. E aí tem um looping, né, galera? Um carrinho, churru, passando lá por cima. Esse desenho representa um trecho de uma montanha russa. Um carrinho passa pelo ponto P e não cai. Pode-se afirmar que no ponto P, peraí, aí, o que ele quer saber? É uma questão conceitual, né? Vou ler as alternativas já para a gente ir discutindo. Letra A. A força centrífuga que atua no carrinho o empurra sempre para a frente? Gente, não. Força centrífuga é uma força que não existe, lembra que a gente discutiu? Força centrífuga é uma força fictícia, uma força fictícia, tá? Então, deixa de lado isso aí. Letra B. A força centrípeta que atua no carrinho equilibra o seu peso. Nada disso. Nada disso. A força centrípeta é a resultante. É resultante centrípeta. É a resultante das forças que agem sobre ele, tá? Não tem nada a ver. Letra C. A força centrípeta que atua no carrinho mantém a sua trajetória circular. Olha, galera. A força centrípeta é a força responsável por ele fazer a curva, né? Que, no caso ali, corresponde à força peso, né? Supondo uma situação de velocidade mínima, corresponde à força peso. Se não for a velocidade mínima, tem o peso e tem a normal. A centrípeta, que é a resultante das duas, é responsável por ele fazer a curva, né? Isso aqui vai ser a resposta. Quer ver? Letra D. A soma das forças que o trilho faz sobre o carrinho equilibra o seu peso. Nada a ver. A força que o trilho faz sobre o carrinho é para baixo. Então, não tem nada de equilibrar peso, não. Letra E. O peso do carrinho é nulo nesse ponto. Você é louco? O peso não é nulo nunca, né? Então, a resposta é realmente letra C. Tá bom? Mas volta aqui para a luz, ó. Bom, galera, então, o carrinho, quando ele passar lá no ponto mais alto, quando aquele carrinho estiver lá no ponto mais alto, vai subir sobre ele a força peso para baixo e a força normal também para baixo, de maneira que a resultante centripetar vai estar aqui, ó, né? E a resultante centripetar é a soma dessas duas responsável por ele fazer a curva. Você pode pensar assim. Por isso que a resposta é letra C. Não é isso? Não estou falando bobagem. Não é isso mesmo. Resposta é a letra C. Tá bom, meus queridos? Então, galera, terminamos mais uma aula. Lembre-se, meu, dá joinha nos vídeos, inscreve-se no canal, compartilha esses vídeos. Lembre-se que esse projeto aqui, ele vive de doações, de parcerias, como eu fiz com o E-Limit, e de doações, porque eu não cobro nada de ninguém. Então, um pouquinho de renda que eu consigo tirar de cada uma das fontes, né? De doações, as propagandas que tem nos vídeos, essas parcerias, um pouco de cada coisa para eu poder manter o projeto, manter que dar um trabalho danado, gigantesco, para fazer isso aqui, ter tempo para fazer isso aqui. Falou? Se esse projeto já te ajudou e você quer ajudar outras pessoas, dá força que você puder dar para o projeto. Tá? Galera, então, como todo final de aula, eu coloco para você aqui um link para você cair lá na playlist do canal, que tem a resolução, tem uma discussão detalhada da teoria disso aqui. E aqui eu coloco um vídeo de outros exercícios, experimentos, outras coisas que tem no meu canal para você poder entender bacaninha. Tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom, você fica com Deus e até mais. Valeu!